Música Bom dia, CT1 Alfa Rádio Rádio O indicativo é Eco Alfa 7 India X-Ray Mike Repito, Eco Alfa 7 India X-Ray Mike Roger, Roger, Eco Alfa 7 India X-Ray Mike Charlie, tenho um Alfa Rádio Rádio Club Station aqui na cidade de Santarém Centro de Portugal, ok, over Ok, estupendo, muchísimas gracias por el contacto amigo Cinco puntitos queda por acá agregado al lot Gracias, 73 y hasta la próxima Hasta la próxima, 73, obrigado Silvio Leiria apanhou o bichinho do radioamadorismo ainda muito jovem E a paixão tem se mantido forte toda a vida Hoje é presidente da Associação de Radioamadores do Ribatejo E falou ao Mais Ribatejo das iniciativas que estão a organizar Sobre a importância dos rádios e da rádio no 25 de abril de 1974 A associação vai organizar agora uma exposição Nos 50 anos do 25 de abril Uma exposição que vai estar na sala de leitura Bernardo Santarém Aqui em Santarém E o que é que vamos poder ver nesta exposição? O que é que vocês estão a preparar? O que nós estamos a preparar é o seguinte A exposição, no essencial, quer demonstrar o quanto foi importante a rádio nas operações do 25 de abril Isto surgiu uma ideia que nós já andávamos a pensar Que tínhamos que fazer alguma coisa para comemorar o 50º aniversário do 25 de abril E depois, perante algumas sugestões que foram dadas pelo próprio município Foi lançado algum desafio também E nós pensávamos que podíamos dar um contributo significativo Para demonstrar o quanto a rádio foi importante no 25 de abril Embora nós sejamos rádio amadores, não intervimos no 25 de abril diretamente Mas há muita coisa que não se sabe e que era importante saber É uma exposição que é a rádio e o rádio Os rádios e a rádio A rádio em si, como tecnologia de comunicação entre as pessoas Que é o que vocês chamam, rádio amadores No caso também as comunicações militares E o rádio que nós temos em casa, onde ouvimos a telefonia Exatamente, portanto No fundo, é explicar, para já, o papel da rádio no 25 de abril Porque, pegando numa frase do Coronel João Andrade da Silva Aqui da ASM, com quem nós fizemos esta parceria Quando falei nesta ideia, ele disse logo Bateu-me no braço e disse Sem a rádio não havia o 25 de abril de 74 Podia haver outros Mas não havia o 25 de abril de 74 Se não fosse a rádio, não havia Porquê? Porque tudo estava baseado As senhas, os contactos, as escutas Tudo estava baseado na rádio Porque foi com a rádio que se envolveu depois As unidades que eram para sair As unidades que já estavam nos locais, etc O que for esta exposição Vai poder ouvir as gravações originais Exatamente Por exemplo, da senha, com o locutor João Paulo Diniz A dar a senha para a partida aqui de Santarém Onde nós estamos aqui na Escola Prática de Cavalaria Para a partida do Salgueiro Maia com os seus homens Exatamente Daqui e das outras unidades Em particular de Santarém, porque nós estamos em Santarém, obviamente E existe alguma história que eu conheço Mas que muita gente não conhece Portanto, essa senha foi escutada aqui em Santarém Foram começadas a preparar as coisas E depois houve aquele stress da segunda senha Também temos ali a gravação original Que é quando sai a segunda senha E então, quando o Salgueiro Maia Manda convocar aqui as tropas E então vão para a parada E fazem a conjugação E depois acabam por sair as forças E isso tudo, felizmente, ficou gravado Não só o que se passou antes Como o que se passou durante Graças a muitos jornalistas e repórteres Que na altura foram para a rua E fizeram essas gravações E depois essas gravações ficaram como um testemunho Penso eu, excepcional Para hoje a juventude E os mais velhos recordarem esses tempos Portanto, na exposição vamos ter Uma área em que fazemos A retrospectiva dos equipamentos militares Desde a guerra colonial até 1974 Que é o período que essencialmente nos interessa Vamos ter equipamentos da segunda guerra mundial Obviamente, mas que também já foram utilizados Depois, mais tarde, pelas tropas portuguesas em África Vamos ter a panóplia Vamos ter os sete magníficos São aqueles equipamentos mais conhecidos E que os operadores das transmissões militares Vão reconhecer, de certeza E vão viver esses momentos Depois temos uma parte De rádios antigos Que, no fundo, foi o papel da rádio Porque as comunicações E as comunicações do MFA E do movimento das Forças Armadas Portanto, e de todos os envolvidos No 25 de Abril Foram passadas para a rádio Os comunicados O comunicado depois com o general António Supino A dar o assunto Não por encerrado Mas por determinado Aquela parte que estava prevista Para o dia 25 de Abril Nas operações militares Nas operações militares Tudo isso Houve N comunicados Nós não vamos pôr todos Mas vamos pôr aqueles mais icónicos N comunicados do MFA E a par disso Portanto, vamos pôr esses rádios Com que as pessoas em casa Foram escutar essas comunicações Portanto, vamos pôr rádios de 1950 1960, 1970 E também andamos um bocadinho para trás Para fazer um bocadinho de história da rádio Vamos até 1918, 1919 Com equipamentos antigos Com equipamentos antigos A vávulos Não vamos ter muito equipamento Mas vamos ter o suficiente Para fazer uma retrospectiva histórica A par da rádio Com isso Com isso, aproveitamos também Para divulgar o rádio em madurismo Obviamente E vamos ter, por exemplo O primeiro equipamento Que o capitão Jaime Varela Santos Bem querido Foi o fundador da rádio Ribatejo Fundador da rádio Ribatejo Vamos ter o primeiro equipamento Com que ele transmitiu Como a rádio em madur Porque ele também era Para além de ter lançado A rádio Ribatejo Também era rádio em madur E depois vamos ter Uma linha de equipamentos De 1950 60 Também era de um colega nosso O doutor Fragoso de Almeida Que era reanimador Que era médico Que vivia numa vivenda Ali à entrada do cartaz Que eu tenho a impressão Que hoje já não existe Mas que De onde ele fazia As transmissões Para No caso Para As províncias ultramarinas Na altura Que era um elo de ligação Que havia Através Através Dessa rádio Temos esses equipamentos E temos outros equipamentos Também Mais recentes Entre 1970 Que é o período temporal Que nos interessa E para demonstrar Que os rádio em maduros Sempre tiveram Na linha da frente disto E é uma maneira De no fundo Promover a rádio Em si É curioso É uma curiosidade E é importância Tem importância histórica As senhas Do 25 de Abril São transmitidas Camufladamente No meio de uma emissão De rádio Exatamente Vamos passar E depois do adeus Vamos passar a música E aquela música Eles sabiam Que com aquela música Era a ordem para sair Exatamente A música de preparação Em que estava tudo A correr bem A primeira fase Das operações Existe uma fita de tempo Com as operações E havia uma fita de tempo Em que dizia Que a senha Na realidade Era composta Por uma frase Que era Faltam 5 minutos Para as 23 horas Que era o João Paulo Diniz Que através dos emissões Associados de Lisboa Ia lançar E depois punha A música Do Paulo de Carvalho Eu conheço a história Mas eu quero que as pessoas conheçam Sim Porque o João Paulo Diniz Vai estar no dia 20 Exatamente Vamos ter uma conferência Com vários convidados Um encontro de memórias Com vários convidados Em que o João Paulo Diniz Nos vai contar exatamente Como é que foi Eu sei a história Não vou contar agora Mas eu aconselho todos A irem lá A ouvir a história Na sala de leitura Bernardo Santarino Exatamente Em que dia? No dia 20 de Abril Há um sábado A partir das 16 horas É o que eu até aconselho As pessoas a saírem Um pouco antes Porque poderão Quem não visitar A exposição antes Poderá até Integrar Visitar a exposição antes E depois assistir À palestra Ou à conversa Não é? E vamos ter Além do Do João Paulo Diniz Que é jornalista Da rádio Quem é que vai estar mais? Vai estar o Coronel João Andrade Silva Na altura tenente Na escola prática Da artilharia Em vendas novas Que foi o homem Que mal ouviu O falta dos 5 minutos Para as 23 horas Pegou na arma E foi prender O comandante da unidade Mas a história Vai ele contar Ele vai contar Ele vai contar E está o É só pôr Não tem dúvida Está também o O general Garcia Correia Que está aqui Exatamente Que ficou aqui No quartel Da escola prática Que vai também Relatar a sua A sua A sua experiência A sua experiência Assim como O sargento Vitor Passa Na altura acho que era Furriel Não tenho a certeza Mas depois confirmaremos isso E outros militares Que participaram No 25 de Abril Que vão estar Na conferência E nós só esperamos Que as pessoas aproveitem Porque vai ser um momento Inédito E bastante interessante Em termos de conferência Ou de encontro de memórias Que nós Quisemos chamar Um encontro de memórias E no fundo Vão passar a versão De quem estava no estúdio Que não sabia bem O que estava a passar cá fora Foi o caso Do João Paulo Diniz Mas ele depois vai contar Como é que foi contactado Porque é que foi contactado E pronto E toda aquela Aquela Orgânica Como é que aquilo foi criado É claro que nós gostávamos De ter trazido muito mais Muito mais Jornalistas Mas não conseguimos Tentámos tudo Fica para o próximo ano Fica para o próximo O Adelino Gomes O Adelino Gomes Era uma das pessoas Com quem eu tentei contactar Mas É a grande referência Do jornalismo em Portugal Temos ali Muitas O Joaquim Furtado O Joaquim Furtado Tentámos contactar Mas não conseguimos Mas a gente sabe Que nesta altura Estas pessoas estão Extremamente Teríamos que também Trazer-nos o Lisídio Mas não conseguimos Contactar Com as pessoas todas E portanto Também compreendemos Que isto é uma altura Em que há muitas solicitações Mas pensamos Que o João Paulo Diniz Nos vai dar um bom contributo É claro que sim Falando um pouco agora Do radioamadorismo Também é o vosso objetivo A Associação dos Radioamadores Do Ribatejo Foi fundada Quanto? Quantos associados é que têm? Que atividades é que vocês desenvolvem? Ao longo do ano? A Associação dos Radioamadores Do Ribatejo Foi fundada Em 29 de março De 1994 Acabámos de fazer Estamos a comemorar também Os 30 anos Aliás Temos uma atividade Integrada nos 30 anos Que vamos desenvolver Até ao final do ano Que tem a ver com A ativação Do indicativo especial Porque nós Temos um indicativo especial Que é este CT1 ARR Este é o indicativo Normal da Associação Nós Para quem não percebe Nada disto Que é o meu caso O indicativo é Com que vocês se identificam Nas comunicações Exatamente Normalmente Esta parte do indicativo Daqui para aqui Portanto o prefixo Tem a ver com O país de origem CT1 CT1 Portugal CT1 Portugal Mas há mais Há o CS2 CS3 CR Portanto há vários Mas é um chamado Prefixo Existe um conjunto De letras E números Nesta parte Do indicativo Que tem a ver Com a localização Ou com o país De origem Se for em Espanha É o EcoAlpha Se for em França É o Foxtrot Ou o F Estou a falar já A linguagem De radiomador Será de ser o F Mas Se for Se for Por exemplo Essa linguagem Que é usada Pelas forças de segurança Pelos bombeiros Há o código fonético Um B É o Bravo Há o código fonético É o código fonético Internacional Que nós utilizamos Toda a gente usa Utiliza Depois O sufixo Que é esta parte Já é atribuída Vamos lá Sequencialmente Pela ANACOM No nosso caso Como somos a associação Na altura pedimos Que não fosse atribuído Sequencialmente Mas que fosse atribuído Pela Personalizado É o personalizado Para a associação E quase todas as associações Têm essa particularidade De terem um indicativo Que tenha logo a ver Portanto CT1 Portugal ARN Neste caso Portanto formámos em 94 Já tínhamos ligação aqui Entre vários radiomadores Da região do Ribatejo Peço perdão E depois desenvolvemos Ao longo destes 30 anos Obviamente desenvolvemos Muitas atividades Que vão desde Atividades de campo Que são os chamados Os chamados Fieldays Desde atividades De colóquios Que costumávamos fazer Em Almeiria Interrompemos em 2018 Depois meteu-se a pandemia E por falta de apoio Também não Não conseguimos ainda Retomar essa atividade Fizemos desde 2004 Até 2017 13 colóquios Todos os anos Em Almeiria Mas este ano Este ano não Nestes últimos anos E depois Tivemos Falta de apoio E acabámos por interromper Só eram encontros técnicos Que vinham Rádio Imadores De todo o país E até do estrangeiro Tínhamos convidados Que vinham de fora E até daqui De Espanha E nenhum colega De Espanha Vinham cá Os nossos colóquios Depois temos Atividades Aqui na sede Que têm a ver Com a formação De novos associados Nós chamamos A nossa sede A academia Da ARR Porque é aqui Que formamos Os nossos Rádio Imadores Mais jovens Mais jovens Quando digo Mais jovens Não quer dizer Que sejam Colegas Que entrem Para o Rádio Imadorismo Com pouca idade Temos colegas Que entram Já com uma idade Até avançada E vêm aqui Fazem um curso Porque para ser Rádio Imador É preciso ter Alguns conhecimentos Técnicos E de legislação Eles fazem aqui Os cursos São propostos A exame Vão fazer o exame E recebem O tal indicativo Que é formado Pelo prefixo E pelo sufixo Depois Temos um conjunto De atividades Que de vez em quando Lançamos Que tem a ver Com a divulgação Do rádio Imadorismo Também estamos Abertos a colaborações No âmbito Da proteção civil Se formos solicitados Portanto Nós não 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 nos pomos À frente Achamos que Portugal Tem o seu Serviço Nacional De proteção civil Mas em caso De falha de comunicações Nós temos Também E tem uma colaboração Temos uma colaboração Próxima Acrescenta sempre Acrescenta Temos ali Por exemplo Aquelas duas Duas malas Que ali estão Que posso-lhe mostrar Aqui um bocado Estão cheias de equipamento Se houver uma catástrofe Uma emergência Uma coisa qualquer Nós pegamos naquelas malas E nos cabos E umas antenas E vamos para qualquer lado E montamos aquilo Trabalhado Um sistema de comunicação Exatamente É um sistema de comunicação Alternativo Ou num caso De haver uma falha Das comunicações Obviamente Que hoje em dia Felizmente As comunicações Estão muito mais avançadas Mas se recuarmos Aqui há uns anos atrás Por exemplo Quando havia as cheias Do Ribatejo Quem assegurava As comunicações Eram essencialmente Os radiomadores Cada um estava Na sua terrinha E dizia Que a cota Está a subir tanto E a cota Está a descer tanto E era com isso Que as pessoas Se mantinham informadas E se fazia Um bocado o controle Felizmente Que hoje em dia Com as comunicações Avançadas E com redundâncias E tal Já não é possível Mas de vez em quando Há uns apagões E nessa altura Mesmo com a internet De vez em quando Não é? Há uns apagões E então Felizmente E as comunicações Por satélite E tudo isso Sim, sim Mas não é fácil Também temos Um sistema de comunicação Por satélite Que se necessário Também Também trabalha Porque os radiomadores Trabalham por São amadores Por ondas terrestres Mas também por ondas Micro-ondas Ou mesmo Em PH Mas vocês tiveram Participaram no primeiro Satélite português Agora saiu o segundo Foi agora Para o lado já o segundo A história do primeiro Satélite português Não está propriamente ligada À associação Do Rio de Batejo Mas está ligada Ao radiomadores Do Rio de Batejo Porque na altura Até fizemos aqui em Santarém Era a Associação Do Amadores Satélite de Portugal No fundo Os sócios fundadores Da Associação Do Radiomadores Do Rio de Batejo Também foram Sócios fundadores Da Amoçad PO Que é o meu caso E o colega Que esteve aí há pouco O Calhanas também O Amandio também No fundo Havia aqui Muita sinergia Havia aqui Muita capacidade Do Radiomadores Do Rio de Batejo Que foi Entretanto Canalizada Para a Associação Do Radiomadores Do Rio de Batejo E daí Nós começámos A desenvolver Atividades De Com um amplo Com um amplo Como é que eu ia dizer Com um amplo Ocupação De outras áreas Do Radiomadores Porque o Radiomadores Não é só falar A gente também Utiliza computadores Para falar Para fazer comunicações Porque Por exemplo Eu hoje estou a rouco Mas temos aí um sistema Que posso estar aqui Até clara E estar a comunicar Com o mundo inteiro Através do computador Através do computador Ligado a um rádio Não utiliza Propriamente a internet Mas está ligado a um rádio E a partir daí O rádio transmite Através das ondas Ertesianas Uns determinados Sinaizinhos Que depois Descodificados Correspondem a frases A códigos Etc Que óbvio é este No seu caso O que é que o levou A ser rádio amador O que é que o trouxe Isto é um bichinho Isto é um bichinho Um bichinho Que nasce Eu não posso dizer Porquê que o despertei Para isto E como eu Centenas Dezenas Milhares De rádio amadores Em todo o mundo Na nossa juventude Nós somos Despertos Para determinadas Atividades No fundo é isso E depois Conjuntamente Com outros colegas Começamos a querer Descobrir Esta coisa Que é a rádio De facto É uma coisa Impressionante Quer dizer Não há nada A ligar De um lado Para o outro Não são duas Caixas graxas Com um fio De cordel Portanto Não existe Nada pelo meio E a gente Falou-nos com os outros Portanto E a partir daí Começa a ganhar Um interesse Eu comecei com Sei lá 12, 13 anos Talvez Ou talvez antes A começar A partir rádios A ver o que é Que lá estava dentro Porque é que aquilo Tocava E depois A partir daí Vamos desenvolvendo Com alguma formação Vamos desenvolvendo As nossas capacidades E tentar compreender E depois Dentro da rádio Há muitos Há muitos aspectos Há quem goste Só de Da rádio Para fazer reparações Ou Ou Recuperações De equipamentos Antigos Há quem goste De comunicar Há quem goste De montar E fazer rádios Pequenos Outros Fazer rádios Grandes Fazer amplificadores Lineares Para chegar mais longe Etc Portanto Existem todos Uma série de Motivações Motivações Dentro da área Há quem faça amigos Pelo mundo inteiro Sim Pode-se ter amigos Com quem se fala De vez em quando Posso dizer que tenho amigos Por todo lado No Facebook tinha alguns 3 mil ou 4 mil amigos Também é verdade Hoje Também Mas a maior parte deles São radiomadores Porquê? Porque de algum modo Já nos contactámos Via rádio Porque de algum modo Trocámos essa Oi eu estou no Face E tal Não sei quanto E acabamos por estar Mais perto ainda Portanto Embora Hoje em dia Eu reconheço Que não é fácil Trazer Radiomadores jovens Para o radiomadorismo Porquê? Porque existe Uma série de Uma série de Ofertas No mercado Para comunicar Para comunicar Existe o Skype Facebook Mais isto O Messenger Existe Mas a rádio É uma coisa diferente Porque a rádio Não precisa Ter nenhum Não precisa De internet Para se comunicar Mas também Nos podemos utilizar Da internet Para comunicar Via rádio Portanto Há várias Há várias Maneiras Quantos sócios É que vocês têm? Quantos associados? Neste momento Temos inscritos 311 associados No entanto Em termos Em termos Práticos No ativo No ativo A colaborar É capaz De andar E por metade Porque não é fácil Mesmo hoje em dia Temos alguns Sócios Jovens Que vêm Mas depois Nem todos Vêm para aqui 12, 13 anos Mas depois Há outras Estais outras Solicitações Solicitações Ocupações Nós radiomadores Mais antigos É que temos de saber Motivar os jovens Para vir Para isto Porque a gente diz Não é só falar Aqui no rádio É perceber Porquê que a gente Fala no rádio Chega longe É perceber Que uma antena Para trabalhar Na frequência Por exemplo De 14 De 14 megaciclos Porque é que há De ter um determinado Cumprimento Não é um fi qualquer Que permite Que Não Isto tudo obedece Tudo obedece A alguns conhecimentos técnicos E a gente ao transmitir Estes conhecimentos técnicos Por vezes Conseguimos Despertar Alguns jovens O interesse Pela rádio Porque A gente Entregar-lhes o rádio E fala Isso não é suficiente Não Temos que os incentivar A perceber A tecnologia Da radioeletricidade Porque isto é Muito engraçado Por exemplo Por exemplo A falar aqui Neste rádio Que é VHF Portanto Em frequências mais altas Na banda dos 2 metros Nós temos que ter uma antena De um quarto de onda Ou seja Cerca de 50 centímetros Ou De meia onda Ou Coisa assim parecida Ou de 5 oitavos de onda Portanto E tudo isto Tudo isto É É É estudado Na fase Que os radiomadores Se formam Ao longo da sua vida Portanto isto é Não é Não é chegar ali Comprar um rádio E pronto Não Isto tem Convém Que as pessoas saibam O que é que estão a fazer Isto é um hobby caro? Não Hoje em dia Não Hoje em dia Não E porquê? Quando eu comecei Era muito difícil Ser arremador Porquê? Não era Por falta de conhecimentos É que Tínhamos Praticamente Construir todos os equipamentos Porque O que existia Era tudo muito caro Hoje em dia Não Hoje em dia Os equipamentos Já estão com um preço Relativamente acessível E para além disso Existe um grande mercado De usados Daí Nós temos também Uma atividade Fizemos agora Em Dia 29 De Outubro Do ano passado Por exemplo Que é uma feira anual Nessa feira anual O que é que nós fazemos? Trazemos Muitos Colegas Rearremadores Que têm equipamentos Que já não utilizam Compraram outros Mais atuais Compraram outros Mais atuais Mas para além Das principais Marcas De equipamentos De amador Trazemos E fazemos aqui Uma grande feira Aqui Temos feito aqui Já há dois anos Fazemos aqui Na sala Multiluses Do Convento de São Francisco E tem sido Um sucesso tremendo Este ano Não foi tão bom Em relação ao ano anterior Porque foi um dia De chuva Tremendo Mas mesmo assim Tivemos a sala Completamente cheia E já não tínhamos Mais espaço Para expositores A não ser que os puséssemos Numa fila ao meio Portanto Correu bastante bem E essa é uma atividade Que nós tentamos promover Sempre Em finais de outubro Princípios de novembro E vamos continuar A promover Porque E é um sítio De encontro Principalmente De encontro De radiomadores É um sítio Onde se compra O equipamento Relativamente em conta E que pronto Continua É uma maneira De divulgar O radiomadorismo Uma coisa boa Foi também esta sede Onde estamos aqui Na escola prática De cavalaria Tem aqui Umas ótimas instalações Bem localizadas Sim Nós tínhamos uma sede Anteriormente No campo Emílio Infante da Câmara Lá em baixo Só que a sede Ali já estava Muito degradada E além disso Assaltávamos-nos Continuamente Entretanto Eu já estava Na preparação Para Para o jubilado Em termos de trabalho E na altura A associação Estava ali a passar Uma crise grande Até porque Não tínhamos sítios Para nos reunirmos A sede Não tinha condições Chovia lá dentro E então pedimos Fizemos um forcing Aqui junto A Câmara Municipal E disse Pá, temos aqui Estes associados todos Pensamos que é importante Para a cidade de Santarém Nós termos aqui Uma sede Condigna Para receber as pessoas Para termos a nossa estação No caso Fazermos as nossas formações Temos as nossas reuniões E então lá conseguimos Que a Câmara Nos cedesse Este espaço Para além deste espaço Temos outro espaço Lá mais abaixo Que é um espaço Que já estamos a recuperar Que era a antiga casa Onde estávamos Fez certos anos Aqui da Escola Prática E que Vamos tentar agora Para recuperar Porquê? Porque nós aqui Não podemos montar Antenas grandes Foi uma das imposições Que nos puseram Porque temos dois edifícios Históricos Do Convento de São Francisco Portanto não dava Para pôr uma grande antena Portanto temos ali Umas antenas Só pequeninas Aqui para o Que são umas coisinhas Pequeninas Para o VHF Para o VHF E então precisávamos Montar antenas Maiores E então eles cederam-nos Um espaço lá em baixo Que por falta de meios Tem sido Um bocado difícil Tanto meios humanos Como bem os Meios monetários Porque é uma obra grande E para conseguir Montar lá a estação E depois Trabalharmos remotamente Aqui com o rádio Mas a estação está lá em baixo Aliás como estou agora Aqui a trabalhar com este rádio A estação não está aqui montada Porque hoje Aqui não pode montar as antenas Mas está montada Aqui nas imediações E permite-nos Estar aqui Em comunicação Com qualquer ponto Do país Ou do mundo Portanto Temos Temos muito Trabalho ainda Para fazer Isto nunca se acaba Aqui nesta Nunca se acaba Haja vontade E algo de dinheiro Que a gente vai fazendo Temos 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 Temos